Fala pessoal, tudo bem? A gente está fazendo uma instalação aqui de Hyundai Key Inverter E a gente tem que virar a tubulação Para o lado oposto da máquina Certo? Olha como é que a gente faz A gente volta a tubulação aqui Beleza Está vendo? Ela fica reta E a gente dobra ela para cá Assim a gente não perde a garantia Que o fabricante recomenda Beleza? E nem torta o bracinho que fica aqui em cima Então minha família A gente conseguiu aqui dobrar o tubo Certo? A gente teve um pouquinho de dificuldade Mas olha Dá uma olhadinha aqui com a gente Aqui bem pertinho Está vendo? Não enforcou o tubo Está vendo? Não amassou Beleza? Agora é só a gente isolar aqui Legal Beleza? E dar continuidade de serviço Então fica a dica Beleza? Sempre trazer ele é reto E voltar com ele para cá Certo? Tamo junto E aí E aí E aí Vamos lá. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Beleza, finalizando aqui a parte elétrica, certo? Não dá para entrar com 220 pontos de força, processo de vácuo, 800 microns, certo? Fechadinha ali já. Umidade interna, beleza? Vale para fora. Aqui vai ter um fechamento, certo? Um drywall, beleza? Equipamentozinho instalado. Ó, 3 metros e meio de tubulação. Instalaçãozinha padrão, parede com parede. Beleza? 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 Beleza, finalizamos aqui Certo, olha o DNA ali Certo, aí ó Instalaçãozinha padrão Beleza Ó, acabamento Três metrinhos de tubulação Unidade interna Funcionando Tivemos que botar isso aqui provisório Certo Mas Bacana O equipamento tá desligado Certo E se você precisa de orçamento Pode contar com a gente aí Viu o WhatsApp, tá? O número é 98224-0655 E ó, juntos Somos mais fortes